E aí galera, seja bem-vindos ao canal E também Joga 2.0 Tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo Vem comigo, tá pegando fogo, tá pegando fogo E hoje a gente está aqui com o Skibe de Toilete Sim, esse negócio, essa febre que ninguém consegue explicar Simplesmente um cara inventou isso E tem mais de 45 milhões de views No primeiro episódio dessa série, incrivelmente inexplicável E a gente vai assistir junto Então se preparem pra gente descobrir quem é o Skibe de Toilete E conhecer essa febre que tá nos shorts aqui do YouTube Tá no TikTok, tá uma febre gigante Mas antes eu quero saber, você já conhecia o Skibe de Toilete? Comenta aqui, sim, eu conhecia ou não Eu não conhecia que você vai aparecer na tela igual essas pessoas Mas pra aparecer na tela igual todo mundo Tem que deixar o like, clicar no botão de inscrever-se No sininho de todas as notificações Se você ainda não for inscrito E rumo a 800 mil inscritos Então explora o like Vamos lá, Skibe de Toilete episódio 1 Tá galera, é uma série de um negócio aqui A gente vai ver, bora lá Olha isso Esse é o Skibe de Toilete Do nada o cara sai do vaso Do nada e começa a cantar Esse é o Skibe de Toilete Nossa Eu não sei porque virar essa febre Sinceramente eu estou me perguntando até agora Mas bora pro episódio 2 Episódio 2 Olha lá, 3 Vaso Piniquito Piriquete Sei lá o nome desse negócio E agora é 2 Episódio Olha E tem até o cabeça verde Não Vocês viram do nada Ele virou uma caveira no final, velho O que que vai acontecer no episódio 3 Agora a gente tá no episódio 3 Vamos ver o episódio 3 Ele primeiro Tava no vaso Depois ele foi pra um levador Com vários vasos Agora ele tá na rua É isso Uou Eles estão já dominando o mundo Até helicóptero passando Eles estão se multiplicando, gente Galera Olha isso aqui Parei o frame que ele vai atacar a gente Caraca, galera Sério Tome cuidado Dá uma olhada sempre no seu vaso agora Pra você Prestar atenção Se o Skibe de Toilete não está lá Porque você pode abrir Do nada Eles estão dominando o mundo Vamos ver como que tá o restaurante Olha aqui o restaurante Galera já está sentando em vasos É a nova febre As pessoas estão sentando em vasos Não senta mais na cadeira Acho que é porque já come Já come Não faz sentido, né? Vamos ver Episódio 4 Olha ele Ele também vai jantar e almoçar no restaurante Olha lá Olha lá Tem até o vovozinho Atrás lá Tem até o vovozinho Chegou o gigante Concilhadinho Caraca Caraca Que bicho mais feio Apareceu do nada Aqui um na frente Beleza Beleza Pelo jeito Galera Eles estão cada vez mais Se multiplicando Nas ruas Já tem até Tanque de guerra Olha isso Tanque de guerra Querendo acabar Com o Skibe de Toilete Sim No episódio 5 Bora conferir o episódio 5 Olha isso Uou Ele está burrando Com a música Do Star Wars Cara É Death Vader Que isso E eles estão Comitando mais vasos Gente 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 Sério Eles vão dominar o mundo O que que está acontecendo aqui O vaso começou Com um vaso O que que Será que fizeram um cocô Com um Misturaram com o cocô Com uma poção mágica E aí virou Olha isso Episódio 6 Bora pro episódio 6 O que que será que está acontecendo Olha lá Do nada a galera dançando Calma a moça Vai com meu Ele virou DJ galera Uou Ele está tão famoso Que ele virou DJ Uh 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 Vai luzinha pra se me casar Todo mundo Beleza Episódio 6 É isso Ele resolveu abandonar A missão de dominar o mundo É Vou virar um DJ né cara Vou virar um tiktoker Um youtuber Que é muito mais sucesso É Óbvio né Se você também quer ser um youtuber de sucesso Link do meu curso na descrição Ensino tudo como você viver do youtuber Igual eu vivo do youtube Agora vamos para o episódio 7 Episódio 7 Ele desistiu de ser DJ Agora ele tem barba E uma monocelha Que isso cara Puxa a descarga Tchau Tá Tá Pelo menos como acabar com o skip de toalete Puxa a descarga Puxa a descarga Tá fazendo Não Eles se revoltaram Você não devia ter puxado a descarga Não Caraca mano Vamos lá Episódio 8 Olha aí Olha que isso Os cameramen velho Os cameramen Contra os toaletes O que que tá acontecendo É uma batalha É uma guerra Uou Cês viram do nada Começou uma batalha entre caras de cabeça de câmera Contra Toaletes Então tá Não estou entendendo mais nada Mas vamos para o episódio 9 Nossa eles já tem uma estátua agora Uma homenagem Que isso cara Puxa a descarga Ah os cabeças de Olha lá Os cameramen são contra os skip de toalete Tá vendo os caras de cabeça de câmera Ele até pichou Puxou a descarga dos dois E se vingaram Vai dar muito ruim Vai começar uma guerra mesmo Olha lá A polícia Como assim Os skips de toalete Dominaram o mundo E realmente Eles já tem até policial Oh oh galera Lascou-se tudo Os humanos foram dominados Por homens de cabeça De vaso E agora Essa galera do câmera aí Da cabeça de câmera Tá querendo tipo Se revoltar São tipo A resistência Olha isso Que loucura Nossa Ele vai ser preso Já era Foi preso Você foi puxar a descarga Os caras não querem saber não Os caras não querem saber Vai puxar a descarga aqui Já era irmão Episódio 10 Gente pera Calma aí Camuquê Tem uma igreja Os cabeças de toalete Esse cara foi longe demais No episódio 10 Ele já tem uma igreja Olha isso Chefe do banheiro Nossa Ele é um anjo Salve de pouca O que aconteceu? Peguem ele Peguem ele Nossa Ele devorou um cara Eu não sei se esse cara É do bem não galera Eu tô realmente em dúvida Puxou a descarga Derrotado Aê Salve de pouca Os caras de cabeça De câmera Ele puxou a descarga E deu um joinha Assim Derrotamos ele E aí Agora eu tô em dúvida Você tá do lado do Skib Toalete Ou vocês estão do lado Do cameraman Comenta aí Eu quero saber Qual lado você mais Se identifica Tá Bora pro próximo episódio Olha isso Super batalha Tem humanos ainda Os humanos estão puxando Os cabeças de vaso Foram esmagados Nossa Eles são malvados Eles esmagaram Nossa Que que é isso Rapaz Não Não Peraí 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 Calma aí Calma aí Oh Acho que agora eu tô do lado Dos caras de cameraman Os Skib Toalete Tem até chifre E esmagaram dois humanos Vocês estão Puxou Eles estão batalhando Olha isso Não A gente é tipo Câmera Man mesmo Cara De cabeça de câmera Nossa Olha isso Chegou um gigante Nossa É uma super batalha Nossa O cara tira laser Isso vai virar um filme Isso já é uma série famosa No TikTok Aqui no YouTube Shorts Cara Como que começou Isso Ninguém sabe Ninguém tá entendendo nada Isso tá uma loucura Gente É uma guerra no mundo E os humanos Sobraram poucos Sobraram poucos Episódio 13 Olha o episódio 13 Caraca Os cameramen Dantaram já Tipo um robô Eles estão voando Tá uma loucura isso gente Nossa O mundo está sendo destruído Nós humanos Estamos sendo dizimados Uou Puxou a descarga Nossa Episódio 14 Nossa É uma guerra gigante Família Olha aí Até tem veinho De skip toalete Nossa Que isso Um super boss Cara Eles estão cada vez Evoluindo mais Os skip toalete Vocês estão vendo gente Cada vez mais Eles estão ficando Mais brabo Agora tem um super Skip toalete Ai que blindadão Olá Cara do nada Dançando no meio da rua Não Corram Corram É um Só um É uma armadilha Cara Ele estava dançando Para destruir Os skip toalete Distrair né Vamos voltar para o lobby Deixa o like Deixa o like Deixa o like Deixa o like Voltar para o lobby Se inscreve no canal Arruma 800 mil inscritos Acho que era isso Só para distrair Tá vendo Explodiu todos Velho Não O cara se vingou Nossa Que isso O cara se jogou No prédio Pá Caiu na cabeça Episódio 16 No episódio 16 A gente tem uma coisa Muito estranha Realmente que aconteceu Porque o vaso Misturou com a câmera Será que é uma nova raça Agora Nova Eu não estou entendendo Mais nada gente Vamos ver O que é isso Ah é um espião Legal Eles fizeram um espião Para ver o que eles fazem Será que eles vão perceber Que ele é um espião Ai Já era Deu errado Colocaram a cabeça Da câmera Dentro do vaso Mas não deu certo Não Foi explodido Não 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 Ah Perdemos mais um soldado Episódio 17 O que eles estão espiando Silêncio Nossa Uma reunião Caraca Os caras tem teste Vai explodir Será Nossa Um super railaser Uou Yeah Derrotamos todos Não Não Eles são muitos Nunca vamos vencer Vaza Corre Corre Eu já estou do lado Não Caraca Eu estou do lado De cabeça De De Como que fala De câmera E os cameramen Porque sério Gente Os Esquibitoalete É muito assustador Dá não Vamos ver Olha lá Eles estão brigando Ah eles dominaram o mundo mesmo Tem até o Rambo Que isso Gente Uou É uma batalha incrível Mais um Nossa Tá ficando boa Essa série mesmo Caraca O cara Aranha Pega ele Esmaga ele Nossa Explodiu o cara Velho Ok Agora a gente tem Um super mega Zord no episódio 18 Agora a gente Tá ficando mais Forte Os caras de câmera Tomara que isso seja Um bom sinal A gente consiga voltar Com a humanidade Olha lá Nossa Nosso super mega Zord destrói Todos Galera Nossa Os caras estão assistindo De boa Olha isso Uou Até o laser Cara Vamos lançar um jogo disso Sério Salve palmas É isso Foi o melhor investimento Que fizemos Episódio 20 Ainda o mega Zord continua destruindo O super mega Zord de câmera Chegou o brabo De laser Ele tem um escudo Nossa Tá tranquilo Caraca Eles tem uma super bomba Cara O mega Zord Tá conseguindo resistir Será que ele vai conseguir Ele tem jetpack Conseguiu fugir Mas a gente não Bom Mas é isso Tem muito azar Toda hora Ai Pega a gente Pega a gente Aí Tá de sacanagem Né cara Eles estão interrogando Um É Ele está preso E está sendo interrogado Quer saber onde que está Aquele cara Ele se recusa A dizer O que que está acontecendo Puxou a descarga Já era mano Não quer contar onde está Ele está ali fora Não Caraca Explodiu todo mundo E a guerra é gigante Esse é o super boss Que a gente está atrás procurando Eles vão conseguir Agora eles vão conseguir Puxar a descarga dele Vamos ver se é o super boss Uou Não Não conseguiram Ele é muito forte Caraca Ele é muito Nossa Eles fizeram agora mutações Deu certo? Não Cara Aquele é o super chefão O nosso objetivo é derrotar ele Será que a gente vai conseguir? Acho difícil Episódio 23 Episódio 23 A gente está Arrumando O nosso super Robô Cameraman Os caras começaram a invadir Nossa base Sai daqui seus vasos maluco Por que eles voltaram? Porque o Megazord Já está ligado De novo Uou Yeah Ele voltou O nosso super robôzão Tá vendo galera? O super robôzão Bota medo Mas o problema Que ninguém consegue derrotar O super chefão Do Skib Toalete Aquele lá é o mais cabuloso Vamos lá para o episódio 24 Nossa Eles devoram Eles estão Eles estão vencendo novamente Eles estão vencendo novamente Olha o tanto de câmeras Meio derrotado Não Mais um Uou Não conseguiu puxar a descarga Ok Olha Até mudou a música Não A gente está conseguindo Uou Tá rolando uma música boa Um show Um demais Essa música eu adoro Episódio 25 Que é isso O cara está com super carro Toalete A gente está fazendo Não estou entendendo mais nada Que loucura é essa O cameraman coloca Ah Os cameraman estão usando Fone de ouvido Para não escutar A música do Skib Toalete Isso pode ajudar A gente a vencer eles Porque eles ficam Guardando aquela música Chata Para caramba Uou Colocamos a nossa música Nossa Episódio 26 A luta continua Mas agora Os cameraman Estão se vingando A gente está conseguindo derrotar Sai daqui Vaso Toma Tapou na orelha Empurrão Uou Super puxado Nossa Está muito boa Essa série Olha os efeitos Galera Que isso Uou Ai não Esse é muito grande Lascou-se tudo Deu certo Ah Agora a gente tem Tipo caras Com cabeça de som Será que é o Som Man Que que é isso Cara Uns caras com cabeça de som Vocês sabem o nome Comenta aí gente Uma nova Mutação O cara do 21 Pilots Uou Se você não conhece 21 Pilots É uma banda muito boa Ouça tá Eles usam essa máscara Em alguns CDs Deles E em alguns shows É muito bom Olha só Está vindo Agora o nosso Super Mega Zord Som Bombadão Uou Ele vai derrotar Derrotou Fácil E ó Com música boa Rock and roll baby Será que isso é uma referência Tipo assim É O rock está voltando E acabando com a música ruim Cada um tem uma interpretação né Pode ser isso Porque o rock está voltando Família O rock está voltando Até eu vou montar uma banda Se você não está sabendo de nada Segue meu Instagram Que eu estou montando uma banda de rock E vai voltar o rock and roll Você gosta de rock Comenta eu gosto de rock Se você não gosta Você vai gostar Porque o pai está fazendo rock Nós vamos fazer esse rock voltar Galera Brabo demais Agora episódio 27 A gente tem alguns drones Para espionar A casa deles Olha isso Tem muitos Eles estão se procreando demais Olha os drones espiões Uou Vamos acabar com todos vocês Não O nosso dronezinho Já era rapaz Não acaba com o nosso drone não Os cabeças de câmera Vão acabar com você Episódio 28 A guerra continua E não está fácil vencer Caraca Olha isso velho Várias evoluções pintando Agora tem até vaso com chapéu Olá os monocelha Não Fomos descobertos O nosso Super Megazord Som tunado Está acabando com eles Uou O cara voa O molho tapão já era Yeah Bravo demais Episódio 29 O que está acontecendo no episódio 29 A galera curtindo música boa Olha lá O que eu falei para vocês Está vendo Até a música mudou O que é isso O que está acontecendo cara Esse está meio estragado Não Ele é tipo flash Vocês viram isso O cara é muito rápido Eles fizeram um novo Skip toalete Versão flash Lascou galera Nossa Uou Não galera A gente achou que a guerra estava ganha Pela música boa Pelo jeito não Uou Corre 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 Nossa Galera Que loucura Vocês acham que essa referência Que eu estou falando Faz sentido música boa Contra música ruim Ou não Ou não O cara só estava muito doido Quando ele fez isso Ele misturou todinho com o Nescau Vamos para o episódio 30 Comentem aí Episódio 30 O que está acontecendo Está comendo a mão do cara Estão interrogando Chegou outro Caraca Eles estão entrando na mente Invadindo a mente dos cameramen Ai 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 Agora lascou Porque agora Quem a gente vai saber que Como a gente vai saber Qual que são os cameramen do bem E não estão Tipo Sendo invadidos Pelo vaso Pelo skip toalete Como que a gente vai saber isso Olha lá Agora lascou E ai galera Sejam bem-vindos ao canal Muito bem jogado Galera Hoje estamos mais uma vez Com o grande sucesso Inexplicável De skip de toalete Vocês gostaram tanto do vídeo passado Que é este aqui Bom bom aqui no canal Então a gente vai continuar Com a nossa série Maravilhosa Porque você deixou o seu like E comentou Quero mais E se você quer aparecer Que nem essas pessoas Que comentaram no último vídeo Basta você comentar Skip de toalete Tem que comentar Que você vai ganhar Coraçãozinho E vai aparecer no vídeo Mas óbvio Pra aparecer no vídeo Tem que se inscrever no canal Não se esquece E rumo aos seus bisquitos E ativar o sininho E rumo aos seus bisquitos Let's go Galera Neste vídeo passado A gente descobriu Que o skip toalete Eles são vasos Que dominaram o mundo Começaram simplesmente Em um vaso Começaram a ter mais vasos Com cabeças malucas E dominaram o mundo Até que apareceu Uns câmeras Homens de cabeças de câmeras Para proteger o mundo E tentar derrotá-los E cada vez mais Essas batalhas Foram se prolongando A humanidade sendo destruída E até Ao momento Que os Cabeças de toalete Devoraram os cameramen E começou uma guerra Entre eles A gente vai lembrar Do episódio 24 Para quem não assistiu Para dar um resumo Até o último episódio Então bora lá Vamos começar Está vendo Os cabeças de toalete Olha lá Para derrotar eles É só puxando a descarga Aí eles rodam E vai embora Tchau Socorro Aí evoluíram Aí eles já tem Muito cara Opa Chegou Olha lá GoPro Braba E olha Já vem até com a música A música melhorou Entendeu Olha lá Caraca Esse foi o episódio 24 Para você que não entendeu Nada Eu estou tentando Entender alguma coisa Vamos para o episódio 25 Episódio 25 Só dando aquele remember Para a gente não perder O fio da miada Os cabeças de privada Roubaram Algumas privadas Fizeram de carro Você viu Ele está tunado Olha lá E fizeram novas caixas De som Uoooo É muito forte As caixas de som Agora são Os sommens Os mensons Episódio 26 Episódio 26 Os cabeças de som Começaram a derrotar As privadas também E para derrotar Os Skibri Do Toalete É só puxando descarga Eskibri Toalete Toma Puxa descarga Vazou Mais um Chutão Olha cara O cara parece um Giray Irmão Esse é muito grande Já era Ai Se flascou Irmão Tudo bem Deu certo Uoooo Esse a gente viu no passado Esse é o super Skibri Do Mascarado Louco Vai ficar tranquilo Vai ser o Megazord Rapaz Do som Que a Shufor A gente sabe O que eu tô falando Tá Nossa Ele é muito Muito forte mesmo Airbody Uma teoria Que eu tava pensando Aqui ó Olha lá Até sentou no vaso Muito bem cara Você é muito bom Sai de cara Tava pensando que é assim Porque a música Vem Skibri Do Que é daquele carinha Gordinho Com a barriguinha Que faz assim Esse carinha aqui ó Skibri Do 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 Né E depois galera Eles Os cameramen Quando eles derrotam Skibri Do 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 Eles vêm E tocam outra música Será que eles querem dizer Que a música é ruim E eles querem uma música melhor Eles tão batalhando Pela qualidade musical Do mundo Episódio 27 Agora no episódio 27 A coisa começa a ficar mais doida Porque os cameramens Né Que estão defendendo a humanidade Fizeram Câmeras drone E foram descobrir Ali ó Esconderijo dos caras E descobri Eles já começaram A destruir tudo Olha lá E é treta É treta Puxou a descarga Já era Fácil derrotar Né Se puxou a descarga É Puxou a descarga Episódio 28 Episódio 28 A coisa começou A ficar mais séria Porque os drones Começaram a entrar E vir mais novos Skibis de toalete Sendo feitos Olha isso Esse ele é O Michael Jackson Au Au Biridins Olha os monossilha Maluco Ai socorro Mas calma Nós tem o Megazord Uou Esse Megazord É muito forte Esse que vai derrotar O chefão Sim eles tem um chefão Nossa Tem um tapão Olha isso Boa cara Você é muito bom Não quer tomar O tapão Desse Super som Monster Megazord Deixa ele like Episódio 29 Episódio 29 Todo mundo tava escutando Uma música boa Olha só Everybody E do nada Eles criaram Um super monstro Vaso novo Este cara Olha o que esse cara faz Uou Ele tem super velocidade Família Sim Super velocidade Os caras não conseguem nem ver Olha isso Ele é tipo um Flash O Sonic E ele está destruindo Todos os Cameras Mans Agora ficou difícil E você cara Corre Não deu tempo Ai meu Deus Explodiu tudo Cuidado É Pelo jeito A coisa não vai ficar muito boa E agora a gente vai assistir O final Desses episódios Tá Sim Eles só tem Até o 33 Tem que fazer mais Vamos agora pro episódio 30 Que foi o último que a gente assistiu No vídeo passado Que eles inventaram Uma outra coisa Olha Eles pegaram o cameraman Estão segurando ele E este Toilete Vovô Coloca Olha só Algo dentro do cameraman E transforma ele Num inimigo Ah ele conecta o vaso O vaso invade ele E aí ele acaba Com o próprio amigo Então realmente A coisa está ficando Ruim pra humanidade Provavelmente Que vai acontecer Mas é tudo pro lobby Não tem que fazer Porque Nenhum os cameraman Estão salvando a humanidade Né Os vasos vão dominar Então se você abrir O seu vaso E olhar Você Joga Um Tenta Já eliminar ele Porque eles não podem Se procurar Senão eles vão dominar A humanidade Episódio 31 Vamos pro episódio 31 Família Olha isso Uou Eles estão fazendo agora Os vasos De sapatos Olha isso Ah esse é do mal Tá vendo que ele tá com vermelho Eu acho que esse é do mal Olá Ah os invadidos Tem um tipo de um curto circuito Olha só Nossa Eles dominaram muito já Cameraman Aí lascou-se tudo Esse grande sucesso Vai acabar assim Com os Esquibre Toalete Acabando com todo mundo Eu não acredito Não acredito Eu sempre acho que O final vai ser igual o Disney Mas calma Episódio 32 Penúltimo episódio Da série que a gente tem até agora Vamos ver Olha isso Um cara tá puxando Olha lá Nossa Tem um novo robô Mas eles tem um outro Uou Eles tem um do exército Família Olha isso Caraca Mano Nossa Agora a briga é de grande Megazord contra o vaso do exército Ah eles vão tentar invadir Não Se eles invadiam o Megazord já era Não Não Se eles invadiam o Megazord já era Família Deu certo cara Ah Não Tirou Não Achei outro Ele virou do mal Aí lascou Aí lascou-se tudo Aí acabou Não E tá derrotando os próprios Câmera Men Sons Men Amigos Men E a gente também Calma Não Aí sobrou até pra gente Galera A gente não tinha nada a ver com isso E agora Será que Acabou Vamos descobrir agora No episódio 33 O que vai acontecer Com a humanidade Com os câmeras Men Que tentam proteger a humanidade Eu tô ficando triste Eu acho que ninguém vai passar pra viver sem boneca Eu quero ver Vamos agora pro episódio 33 Que é o último que a gente tem dessa série Por enquanto Se sair mais com certeza eu vou trazer pra vocês Acredito que vai sair Já que é um grande sucesso Tanto aqui no YouTube Shorts Quanto no TikTok Vamos assistir o último episódio Mas calma que não acabou por aí Porque a gente tem mais coisas que eu separei pra vocês Vamos ver o episódio 33 Nossa O Megazord ainda tá do lado deles Aí ó Super chefão Aí acabou a humanidade Aí já era YouTube Eles destruíram o YouTube De onde que eu vou trabalhar agora galera Lascou-se tudo Uou Eles misturaram Cameraman Com vaso Gente sério Gente Não tem mais o que fazer gente Acho que acabou Eu acho que já era Mas calma galera Assim que sair mais episódio Episódio Eu vou trazer pra vocês Mas vocês acham que eu não separei coisas mais É óbvio que eu separei né família Vem com o pai que a vitória sai Se liga Nisso aqui Vai sair um filme do Skibe Toalete Na Netflix Aqui ó Tem até um menu da Netflix E a gente vai assistir o trailer do filme Agora Olha isso Skibe de toalete O play pra assistir o filme Vamos ver Os caras são muito bons Não Os caras passaram Dos limites Olha lá Ok Ele está sendo esquestrado O vovozinho vem Olha o trailer do filme Família Eles dominando os cameramens Acho que não devia ter começado Por essa parte Mas tudo bem né Devia ter explicado O que que estava acontecendo né Já levou um tapão na areia Já levou outro Vai ficar meio confuso O trailer assim O cameramem batendo Depois brigando Olha lá Um câmera no vaso Olha aí Os cameramens Bom Vai colocar os cameramens Como uma alva Ah não Eles estão dançando Uh uh Tá de boa O super sonic vaso Olha lá Os cameramens fazendo experiências Os vasos invadindo Mas mal Eles esperavam que o que? A gente tinha um Megazord A gente tinha um exército também Oh não galera Os vasos estão malucos E a guerra contra a humanidade Em defesa da humanidade Continua Olha nossas armas especiais Os cara tem até vaso que voa Nunca vi isso É vaso que voa Porque não tem asa Nunca vi um cara Com a cabeça dentro do vaso Saindo também né Olha Versões aranhas A humanidade Precisa ser salva Pelos cameramens Os vasos Tem até chifres Eles querem Acabar Com a humanidade Escravizá-los Para todos Cheirar os seus cocôs Os vasos Vão dominar a humanidade Ou não Os cameramens Conseguirão Proteger os humanos De todas Essas ameaças Em breve Esquive Toilete A série Oh Ah Sete de palco Gostaram da minha narração? Foi muito bom E galera Além do filme Também tem mais coisa Obviamente Eu tenho a localização Onde vai surgir O primeiro Skip Falei errado Skip não Skip de toalete Então se você Ver ele por aí É aqui ó Vai que você mora aqui Peraí Peraí É nos Estados Unidos? Ó Aqui é a Flórida Onde que eu moro Né Eu acho que é a Flórida Não é a Flórida Essa pontinha é a Flórida assim Mas os Estados Unidos Acho que vai até aqui Nossa é no Canadá Então é pra cima Acho que nos Estados Unidos É Estados Unidos ou Canadá Não sei O que é isso aqui? Vamos ver A localização do primeiro vaso Onde que ele vai surgir Galera Tem que tomar cuidado Se você ver essa rua Por acaso Em algum lugar Tem que ficar ligado O que? No meio da rua? O vaso vai surgir? Não mentira 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 Ou já acharam Um vaso na rua Na vida real Uou Não acredito nisso Não Os vasos já estão Dominando o Canadá A montagem Que os caras me fazem Olha lá Olha lá Ele e os filhotinhos Ele no meio da rua Tá bom Mas pelo menos Vai começar longe Tá Vocês que estão no Brasil Aí Fica tranquilo Olha lá Esse aqui é mais cabuloso ainda Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo É Esse é mais cabuloso Tá suave Galera Já comenta aí Aonde você mora Fala aí Qual cidade que você mora Eu quero saber, tá? Agora a gente vai ver Em 360 Skib Toalete Olha só que legal Esse aqui é o nome, galera Skib Toalete 360 VR Então Olha lá Babã Olha só Rainbow Friends FNAF Todo mundo aqui E a gente consegue Mexer a câmera Em 360 Senta com o mouse Ou se você tiver No celular com o dedo Olha isso Ah Aqui você tá nas cara, irmão Aqui tá todos os vilão Ô Calma aí Ah Mas aí já Já devorou Já Aqui a gente pode mexer Na câmera Olha que legal Nossa Skib Toalete No Eu esqueci o nome desse jogo Nossa Tem um branco, família Esqueci o nome desse jogo E tem um Ah Esqueci Corre, velho Corre Olha o bicho atrás de você Não, não, não Tem muitos Tem muitos Tem muitos A gente tem que dar um fora daqui Ah Socorro Nossa, eles são Trujênios Será que são clones de vaso Ou a fábrica de vaso Que está fazendo isso Qual a lógica desses monstros Corre pra cá Beleza Ah, aqui é sem saída Lascou-se Tudo Vaza, 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 vaza Nossa, nossa Cadê a saída disso aqui, gente Eu esqueci o nome desse jogo Tem também no Fortnite Tem no Roblox Eu esqueci Deu um branco, família E é muito famoso Se você lembrar Comenta pra nós Hoje daí Sai daqui, velho Só fica aí Esqueci o brindadão Olha essa aí Da, 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 da Da aqui Beleza, acho que a gente Vai conseguir fugir agora 3, 2, 1 Abre a porta Não Que isso Uou Não, galera Corre, corre, corre Vários vasos malucos Já estou vagando A cidade de uma humanidade Sendo dizimada ali Cuidado, mano Eles vão te pegar Vou arrancar sua cabeça E colocar dentro do vaso Será que é isso que eles fazem? Pode ser, né Pode ser isso Olha aqui A gente fugiu na cidade O cara foi pro outro lado Olha, tem uns humanos vivos aqui ainda São poucos, mas tem Beleza, achamos um esconderijo Acho que aqui está seguro, família Uou, elevadorzinho Ok, acho que muito alto Eles não devem subir Apesar que eles voam Se os caras voam Vai pousar na nossa cabeça Deixa eu subir em cima Eita, deve estar no céu Vai cair voando Quer ver? Ai, ai A gente tem uma bomba Uou A gente vai explodir eles agora Vamos ativar essa bomba Ativa essa bomba Uou E tem pausa do vídeo Explodiu Uou Vencemos, galera Não, sério, sério Em 360 É muito irado Agora a gente vai conferir Um meme do Skibitoalete Vamos ver Olha lá Que da hora O cara foi abrir Muito bom Putz Spencer Caraca, o cara ia dar um tiro nele Viu, pera O cara fez milhões de views Vou entrar na onda também Tá certo Tá certo Agora Skibitoalete Versus Skibitoalete Balanciaga Se eles usassem a roupa balanciaga Vamos ver como seria O que mudou? A câmera Aqui tem o rosto do moço E a roupa continua igual Ai, não tem cinto Nossa, incrível Sabe de qual Parece a diferença Aqui O balanciaga Aqui ficou legal Aqui realmente Se a roupa fosse vestida na vida real Olha só Do cameraman na vida real Aí ficou irado Gostei, hein Gostei desse aqui Vamos pro próximo Skibitoalete Versus Balanciaga Ah, um cara Com uma roupa Ah, é uma roupa de vaso Não, esse aqui ficou pai Muito pai Não gostei, cara Isso aí ficou pistola Tô ficando brabo já Isso aí ficou ruim Próximo Skibitoalete assim Olha Aqui seria da hora Olha só Próximo Toalete aqui Toalete aqui Mais ou menos Mais ou menos Ah, ruim Próximo Tá bom, tá bom Inteligência artificial fazendo isso Mas tá mais ou menos Próximo Esse ficou bem parecido Como fosse vida real Olha só Bem parecido Devia ser vida real Não Nome de marca aqui Esse aqui A cara dos caras Parece que ele se enxergou A boca Com um Sei lá Nescau Prendeu uma fita na boca O coringa Falsificado aqui Próximo Quero ver o próximo E o próximo Que isso, velho Parece que ele passou batom Nossa, tem várias camadas de dente Ah, esse aqui é assustador Não gostei não Muito, muito assustador Tenebroso esse aqui E esse aqui Uou Esse ficou idêntico Olha isso aqui, galera É realmente como ele fosse na vida real Uou Nossa, aqui eu consigo ver muito uma pessoa na vida real Galera O Skibitoalete Yes, yes, yes Skibitoalete Dá um sucesso na internet Sim, o Skibitoalete também Skibitoalete Tá uma loucura Short bombando É aqui no YouTube É no Tikritalks Em todo lugar E hoje a gente vai reagir Ah, como fosse Skibitoalete No versão criada pelo próprio criador E na vida real No versão criada pelo próprio criador No Minecraft No versão criada pelo próprio criador E no Lego E muito mais Até por Inteligência artificial Sim Mas antes eu peço pra você Se inscrever no canal Se você gosta desse tipo de conteúdo E clicar no sininho Em todas as notificações Pra gente chegar logo A 800 mil inscritos No canal O pai também joga 2.0 Tá pegando fogo, bicho Já estou aqui com o vídeo Galera E olha só A gente tem aqui o Skibitoalete Original E ele no Minecraft Vamos ver essa montagem aí Tô curioso Ó, tá Beleza Peraí, peraí Cal, 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 cal Tá ficando brabo já Aqui tá parecido É, eles montaram igual Cara, como que as pessoas Passam quantos anos no Minecraft Montando um negócio Pra ficar parecido desse jeito Ficou parecido mesmo Olha lá Vamos ver Nossa, tem até explosão Uou Olha esse aqui, cara Tudo bem Esse aqui é muito mais assustador Mas isso tá engraçado demais Ali tá No Minecraft Os caras criaram Os caras são bons Nossa Tem até o raio laser Olha Uou A galera é muito boa Gente Que isso Uou Não, não, não Pera, pera Eu não queria falar nada Esse que vem aqui do céu É o mais legal do Minecraft Se liga Olha o do Minecraft Uou O do Minecraft é muito mais irado Tá, aqui tá mais legal Na original tá mais legal Nossa Olha só E esse ali é muito Muito mais assustador Agora a gente vai ver O outro episódio No Minecraft no original Vamos ver Tá, os cameramen Correndo Olha lá, olha lá, olha lá Ah, yes Eu prefiro do ramo O ramo pra mim Tá ganhando aqui Esse do ramo é mais legal Do que esse aqui Esse aqui é engraçado ainda Uou Explodiu Vindo outro Deu chutão Ah, no Minecraft O cara só fez um tipo de toalete Ah, não fez só Ó Ó minha boca Fui falar Fala muito Fala muito Aqui porque eu falei um negócio E aí o cara aqui, ó Ó Ó, o cara fez a versão aranha também Tá maluco, galera Comenta aí Eu quero saber Qual o seu jogo favorito Roblox Minecraft Guardiafobã Ó playtime Comenta aqui que eu vou estar dando coraçãozinho E você vai aparecer na tela igual essas pessoas comentaram no vídeo passado Pedindo mais que toalete Comentando outras coisas aqui também Tá vendo? Então comenta aí Mas deixa o like Que pra aparecer no vídeo Tem que deixar o like Bora ver Nossa, ficou muito bom Sério, gente Nossa Explodiu o vaso Olha ele aqui Uou O robô ficou muito parecido também O cameraman Vamos pro próximo episódio Nossa O cara do Minecraft aqui, mano O cara do Minecraft tá com tanque de guerra Que isso? Ó o vaso voando Ó o vaso voando Olha o vaso voando Esse vaso tá meio parado Nossa Arraio laser destrói tudo, rapaz Que isso Legal, legal Incredible Agora a gente vai ver em Flipbuck Aquele negocinho que vai passando assim A história do toalete Esquipe do toalete Vamos ver, ó Olha que doido, galera Olha que legal, mano Será que é real isso, galera Aqui ele tá mostrando como a mulher faria aqui Mas olha que incrível O dedinho dela tá deslizando aqui Agora será que é real fake isso aqui Eu acho que deve ser fake Porque pra montar Pra desenhar tudo isso aqui, mano Tá igualzinho Ele pegou e colocou o vídeo, tá vendo? Ele colocou só o vídeo, ó Ele colocou um filtro de desenho Ah, ficou legal, né? Ficou muito da hora Olha isso Nossa Foi embora Puxou a descarga Não, aí você não dá certo O chefão é o chefão, né, galera? Esse aqui é o brabo Não, mas ficou muito legal mesmo Até a unha da manhã tá cortadinha bonitinho Cuidado, os toalete estão invadindo Mal ele sabe que tem aqui O Megazord sendo construído Olha o tamanho do Megazord Uou E olha o enfeitinho do papel O papel vai acabar O papel vai acabar Nossa, já era Nossa Explosão Acabou Já que explodiu Explode o like Vamos lá Vamos lá Mais uma versão Do original Aqui do lado esquerdo E do lado direito A gente tem o Minecraft Vamos ver então Olha só Original Tá bom Olha lá o Minecraft O cara do Minecraft gostou desse cara Com essa cara Ele usa só esse mesmo boneco aqui Eu nem sabia que tava fazendo O Minecraft redondo É, pelo jeito dá, né Deve ter algum mod Alguma coisa Acho que era só quadrado Olha que legal Ficou muito bom Uou Explodiu Que bebê de toalete Olha que dançandinha aqui Que legal Igualzinho Ah, esse aqui é quem? É o Steve Não é o nome dele Desse cara do Minecraft? Eu não sei Eu não jogo muito Minecraft, galera Eu acho difícil Eu acho bem difícil o Minecraft Nossa, olha o tanto de vaso vindo Olha lá Agora os vasos Nada a ver os vasos com tanquezinho Olha aqui, ó Eles nem tão de tanquezinho O cara fez com uns tanquezinho de guerra Nem tá assim, velho Uou Explodiu Os câmera me invadiram Agora o bicho vai pegar Pancadaria Uou Aquele cara comeu É Tá parecido Mas não tá exatamente igual Mas, pô Deve ser muito difícil A galera fazer no Minecraft Salve de palmas O cara que fez no Minecraft Ele merece todos os créditos Maravilhoso Maravilhoso Tá, no Minecraft A gente já viu E como seria O esquibre de toalete No Lego Nos Minions Bora ver Aqui a gente tem eles Minions Inteligência artificial criou Aqui no meio o Lego E aqui o original Cara O Minions com nada a ver, né Olha E com tudo Tudo estragado Inteligência artificial Não entendeu nada Do Lego aqui, ó A inteligência artificial Até tentou fazer Mas ela fica tipo Bugando e desbugando Bugando e desbugando Tá vendo? Foi feito com a inteligência artificial, galera Não deu muito certo, não Aqui no Minecraft O Minecraft a gente já tinha visto, né E ficou bom Foi o melhor O do Minion nada a ver É Minion, 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 Minion Olha o Minion É Minion, 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 Minion Nada a ver isso aqui Olha aqui Tudo cagado o negócio Nossa senhora É uma bagunça O Minecraft Ficou muito melhor O Minecraft E a gente tem que tirar o chapéu Agora o Minion não tem nada a ver Olha o Minion E ao mesmo tempo que você olha pra esse aqui, ó Esse aqui é o original E o Minion É Minion, 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 Minion É Minion Qualquer lugar tem Minion Olha o Lego agora O Lego aqui, ó O Lego ficou um pouquinho melhor, ó Ó o Lego Artivader É, é É, ficou a porcarinha esse negócio Que eu não gostei, entendeu Esse eu achei ruim Desculpa aí 3D Artificial Tem que melhorar Agora a gente vendo Os caras do Minecraft Vazando Galera Esse aqui em março de 2023 Olha lá Correndo do esquiva de toalete Será que vai ter uma atualização? Olha que legal Ele criando Esse aqui é o Gary's Mod, tá Provavelmente eu vou gravar Gary's Mod Aqui pro canal Jogando o Gary's Mod Do esquiva de toalete Olha só que da hora O cara consegue colocar Todos os personagens 2023 Maio Muito legal Aí o sucesso só aumentando Não, ficou muito da hora Ficou muito da hora Criar no joguinho o Gary's Mod Vai ser sensacional Nós vamos mandar todo mundo pro lobby Voltar pro lobby Escreve de toalete na escola Você já viu? Ah, mas você já viu Em VR? Vamos ver junto aqui, galera Olha isso Aqui a gente pode mexer Tipo, VR 360, ó Olha que louco É tudo Os moços da Havan, lá Aqui, 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 ó E você pode mexer com a câmera Se você tiver no celular Você pode mexer com o dedo, né Quando você ver o vídeo original Não, nesse vídeo aqui, né, galera Olha E aí, no computador Você pode mexer com a mãozinha Aqui, ó Com o mouse Uou O cameraman invadiu Agora vai ter briga Uou Estão explodindo todos os toaletes Ih, vencêmo Vencêmo Ó, dancinha Ó, dancinha Vencêmo Ó, manda dancinha, cara Vencêmo Salve de palco Incrédible Incrédible Agora a gente vai ver Esquiva e toalete No Minecraft, não No Roblox Vamos ver Olha lá, galera Que da hora O cameraman trolou Ó, ó, ó O toalete trolou O cameraman Se vocês gostam do cameraman Deixa o like E se inscreve aqui É isso que ele falou em inglês Então deixa o like E se inscreve Conseguiu passar Ok, agora Esquiva e toalete Ah, ele não trolou Esquiva e toalete Beleza Beleza É aquele jogo É aquele jogo Que você depende Da dupla Pra se ajudar O problema É que o esquiva e toalete E o cameraman Jogando junto É óbvio que vai dar ruim, né Algum vai trolar outro Ah, caraca Ele jogou Da saída Ele jogou o câmera O toalete Pra fora Agora Esquiva e toalete Na vida real Olha isso, gente Olha isso Uou O cara encheu de foto Aqui, ó Olha que doido Esquiva e toalete Olha Sério, gente É a nova febre Do YouTube Que loucura, gente Que loucura Mas é a montagem Claramente é a montagem Obviamente Não vá no seu vaso E falar Esquiva e toalete Venha Esquiva e toalete Venha Se ele vir Você vai morrer do coração Não diz que eu não avisei Mas não vem Não vem Olha aqui o Esquiva e toalete Na vida real Em outro momento, galera Olha isso O toalete do cara Olha lá Tá cheio de foto Do Esquiva e toalete Ele tá no vaso Cara, achei o Esquiva e toalete No vaso dele, gente Seria engraçado Fazer uma série Pro pai também Vloga no Esquiva e toalete Seria muito engraçado Vamos ver de novo Esse que é muito bom Seria engraçado Olha lá Do nada Gente, sério É uma série Que ninguém entendeu É um negócio que tá fazendo sucesso no YouTube E ninguém sabe porquê A gente só tá fazendo sucesso A gente só tá curtindo Se você não assistiu a série Eu ia reagir aqui Que é o primeiro vídeo E o segundo vídeo da série Tá aqui no canal Depois você pode assistir Pra entender toda a história Do Esquiva e toalete Ou melhor Tentar entender Agora a gente vai ver Esquiva e toalete Criado pela inteligência artificial Vamos ver isso aqui Como ficou Olha, aqui do lado esquerdo A gente tem o original E do lado direito Mano, olha que irado Que a inteligência artificial Fez com isso, gente Olha isso Parece um robô Tipo aquele filme De volta pro futuro Tá ligado? Muito bom, gente Olha isso Nossa Aqui ele se transformou Muito real Nossa Que isso Inteligência artificial Essa ficou brava Olha lá Nossa Muito legal mesmo, guys Tá vendo? Que doido Nossa Eles criaram Tipo Transformaram O original Praticamente Num cyberpunk Olha isso Caraca O homem virou uma mulher As cabeças aqui Do Esquiva e toalete Viraram tipo Câmeras GoPros Isso aqui foi O mais confuso de tudo E o homem Em vez de estar Correndo de frente Ele tá correndo de costas É o Michael Jackson Olha isso Foi esmagado igual Nossa Ficou muito erado Os prédios lá Parecem telões Parece tipo Mais uma parada Tipo Las Vegas Uou Sério Ficou muito erado Olá, olá Esquiva e toalete Versão robô Caraca A galera Olha Nossa O gigante Gente Gente Sério Eles criam Cada coisa Que a gente Fala assim Como né Inteligência artificial Quem inventou Essa loucura E tá aí fazendo Sucesso imenso Aí ó Vamos pro próximo episódio Uou Olha o vaso voando Cara Que irado Total Star Wars Olha Nossa Mas ele fica mudando Inteligência artificial Não consegue fixar Um efeito Na rua Você vai ver que ele vai mudando Olha lá gente Tá vendo Ele vai mudando o vaso Olha isso Caraca O DJ O DJ virou uma mulher Olha Nossa vai Sério Ficou legal A mulher ficou melhor Do que o cara Aqui Olha aqui Doido demais Né A inteligência artificial Até tirou o som desse aqui Beleza O vaso aqui Do nada Ali ó O cara Queria o cavanhaque Queria uma barbinha Aqui embaixo Vocês viram Voltou pro lobby Rapaz Tem como não Olha lá Olha lá Você viu Ele transformou Esquiva e toalete Em câmera man What Eles não sabem Que são inimigos Em inteligência artificial Eles são inimigos Nossa Olha 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 Mano Olha Isso aqui é muito Matambi Né família Olha O esquiva e toalete Aqui Certo Isso aqui é matambi Gente E aqui Original E aqui Ele transformado Tipo robô Irado Demais Galera Olha isso Gente Ai Ai Que susto Do nada O cara veio Olá Olha Olha Ele transformando Os homens Robô Os vasos E eu não sei porque ele transforma Esse cara sempre em mulher Olha lá Mais uma mulher Nossa Olha que irado Colocou um óculos Tipo totalmente Futurístico Aqui no cara Olha isso Mano Que doido Gente Ó Caraca Pouca inteligência artificial Vai dominar Vai dominar o mundo Família A gente não vai conseguir Fazer nada Precisamos ser só escravos Da inteligência artificial Uou Sério 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 Claro que com o passar dos anos A inteligência artificial Vai melhorando Mas Já é assustador A gente tem que assumir isso Ele conseguiu transformar um vídeo Em tempo real Sem nenhuma pessoa fazer A própria inteligência artificial Tipo Que fez sozinha Olha isso Uou O cara do Da igreja O vaso da igreja Olá Vocês viram Tu nada virou bicho feio Vai daqui Tá amarrado rapaz Vai pra lá bicho feio Nossa Sério galera Ó Ele sempre transforma Este Esquibitoalete Na mulher Eu sei que podia ser a mulher Mas daí a gente não vai ficar com medo Porque a mulher é muito mais bonita Que esse homem feio Seu bicho feio Ó bicho feio Tá me deixando brabo Já quer dominar o mundo Seu maluco Olha ela Que coisa fofa Ó que coisa fofa Ela é um robô Ela é um robô Mãe não fica com ciúme Ela é um robô Ai Tacou o gato aqui Coitado Brincadeira A gente não tem gato Tá galera Nossa Muito irado Muito irado Nossa Olha isso gente Ele muda totalmente Olha isso Transformou tipo Num Num robô Branco Sem uma boca O dirigente universal É muito doida Olha lá Transformou os dois em mulher Virou mulher Eles modem Somos malvados Somos do mal E aqui as mulher Hum Eu sou uma mulher Ai eu sou uma mulher Modelo Ai transformou em modelo Tipo aqui Olha aqui Olha aqui Tá vendo Uou Esse ficou assustador Um robô do mal Olha isso Caraca Próximo episódio Don't don't Yes O que que tá acontecendo Puxou a descarguinha Tá de boa Uou Vai explodir Olha Nossa Aqui ele continua igual Ok Quero ver a diferença Ah Aqui tá Tá muito parecido Nada demais Olha Olha que irado Que ele fez Esse robô Que ficou mais futurístico Que aqui Olha Esse robô dos cameramen Nooo Ele clica com a mulher Gente não adianta Ele transforma todos os toalete em mulher Hoje vamos assistir vários vídeos incríveis de Esquibre Toalete O novo fenômeno da internet Ah meu Deus Ele tá muito famoso no YouTube No short No TikTok Tá uma loucura esse esquibre de toalete Eu quero ver muitos vídeos Sim mini paizinho A gente vai ver todos eles agora No canal Pai também joga 2.0 Tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Esquibre Toalete Tá pegando fogo Tá pegando fogo Galera Hoje estamos aqui com esse fervo Esquibre Toalete Mas você já pensou Esquibre Toalete misturado com Among Us Mas antes eu quero que você comente Quem você prefere Esquibre Toalete Assistir vídeo Pro resto da vida Esquibre Toalete Ou assistir vídeos Pro resto da vida De Among Us Comenta aqui embaixo Que você vai aparecer na tela Igual essas pessoas Ó Ó Ó Ó E eu vou tá dando coraçãozinho Mas pra aparecer na tela Igual todo mundo Tem que deixar o like Clicar no botão de inscrever Se inscrever E todas as notificações E rumo a 800 mil Esquibre Toalete Tá pegando fogo Beleza Já estamos aqui Among Us Esquibre Toalete Olha que loucura Gente Olha isso Ah O Among Us Se topiu ele Oh Oh Alguma coisa Aconteceu de errado Nossa É uma batalha Do Among Us Esquibre Toalete Escapou Escapou Rapaz Nossa Ele tá voltando Cuidado Among Us Boa Colocou uma rampa Ah Quebrou Outro No Among Us Eles voam Esses são os toaletes voadores Nossa Que irada essa animação Galera Sério Uau Cuidado Among Us Guerra Uau Irado Galera Já tá gostando Deixa o like Eu achei irado esse vídeo Que é isso Nossa Ó Calma aí Calma aí Calma aí Eles estão Olha aqui ó Contra os Among Us Galera Olha que loucura né Igreja Tipo Contra os Among Us Vamos ver Nossa Que doido Uou O que aconteceu O Among Us Invadiu tudo Oh O Among Us Tá brabo demais É a batalha do século Galera Ah Ele caiu Escorregou da escada E morreu O super boss Do Esquibre Toalete Galera Esse é o pior de todos Esse é o super chefão Que tá com a raiva No zóio Mais famoso Ele venceu O Among Us Continua Agora a gente vai ver O Esquibre Toalete Atacando pessoas No banheiro Olha isso Vigou o cara Galera Cuidado Salva o cara Câmera Já era Nossa Yes Nossa Já era Gente Olha lá Tomem cuidado Com os vasos De vocês Vocês viram O som tá muito baixinho Desse Mas fazer o que Foi pro lobby Olha lá Puxou mesmo Ele virou Esquibre Toalete Será que é assim Então galera Que viramos Esquibre Toalete Agora eu tenho um desafio Pra vocês acertarem A voz De qual Esquibre Toalete é Vamos ver Se vocês são bons Hein família Bora lá De quem Que é essa voz Vocês sabem De quem que é Nem eu sei Não sei Eu vou chutar Esse cara Aqui O Vrad Mi É o Vrad Mi É do Vrad Não Não É do Obama Obama Esquibre Toalete Tá bom Tá bom Vamos para o level 2 Beleza America Ó É ele Ó Caraca Agora Voz 2 Desse eu sei De quem que é Esse É Desse aqui Né galera É desse aqui ó O super chefão Desse cara aqui ó Será que é esse Ou será que é esse Galera Tô em dúvida Entre o voador E esse aqui O super chefão Quem que vocês acham Que é cometa rápido Galera Faço suas apostas Eu acho que é esse É esse Nossa Nada a ver O cara aqui de baixo O cara é quem Aqui ó Ô cara Aí vamos ver Nossa Nossa Deu uma mordida Deu um socão Na hora Ele tá É galera Eu tô péssimo Nesse acerte O som Próximo Nossa Esse é difícil Gente Esse Eu não entendi Que bodega é essa Que bodega é essa Eu vou agora No No cameraman Esse cameraman Eu acho que é Porque ele não fala nada É só o Barulho de golpe Eu acho que é o cameraman Será que a gente acertou Vamos ver aí Quem é Acertei Caraca Pelo menos um né Família Yeah Vamos ver Tá vendo ó É a cena do cameraman Ele não faz barulho né Legal Legal demais Vamos para o próximo desafio Esse Tá Esse aqui Hum Gente Esse eu não sei Quem que é Gente Esse eu não sei Quem que é Acho que é esse aqui ó Acho que é essa cena Aqui ó Que acontece Já aproveita e se inscreve Essa cena aqui Desse cara aqui ó De aranha Será que é esse? Vamos ver Ele dá um soco Barulho do soco Não É esse aqui Eu sou muito ruim Galera Eu sou muito triste Ó lá Ó Ó lá Ele explode E aí vem o cara Ele dá um sopapo Na orelha Ó lá Ó lá Ó lá Ah não Não Ele não dá um sopapo Não Ele é derrubado Ah Esse Esse é esse aqui Não 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 Esse aqui Esse aqui ó O vaso voador Esquibitoalete voador Eu acho que é Esquibitoalete voador Será que é esse? Será que eu acertei agora Dessa vez galera? Esquibitoalete voador Vamos ver Porque os tambores É ou não é? Não Não Esse aqui de novo? Eu não tô entendendo mais nada É É É ele mesmo galera Eu errei Me desculpa Eu errei gente Nossa Esse aqui Eu não sei o que é não Ah Esse eu acho que é o Homem-Aranha Ou Esquibitoalete Aranha É esse né Tomara que eu tenha acertado Eu só acertei Um até agora Quantos vocês acertaram família? Eu quero saber filharada Deixa o like e comenta aí É Acertei É o meu segundo que eu acertei Respeita o pai Ó lá Chutão Explodiu É Pegou e quebrou Olha o Megazord Nossa Brabo Vamos agora pro próximo América Esse aqui é o Esse aqui ó O Donald Trump É o Donald Trump Vamos ver Deve ser Deve ser o Donald Trump Deve ser o loirinho aqui ó Esse aqui do cantinho Vamos lá galera Antes de Com você acertar Clique no botão de inscrever-se No sininho E todas as notificações Pra gente chegar A 800 mil inscritos Vocês vão ver É ele Yeah Acertei Três É por causa que ele falou América Ó lá Entendeu América Ó lá Caraca O Donald Trump Ele fica Frente Nossa Coitado Entendi ali Ah esse aqui Esse aqui ó Eu acho que Essa música Eu nunca ouvi Deve ser desse piazinho Aqui ó De cabelo De tigelinha Deve ser esse aqui Certeza Quer ver É ou não é Não É do Vlad Me É do Vlad Eita Ó lá Ó lá Nossa É dele galera Não Tá virando já Uma guerra Já estão Representando os vasos Pra guerra do mundo Já dá uma loucura Agora estamos Esquipe toalete 360 A gente tem que achar Beleza Achei o cameraman Esquipe toalete Level fácil Isso é fácil gente Esquipe toalete Não é o cameraman Que tem que achar Achei É o cameraman É o cameraman Esse é o level fácil Tá de boa Agora level médium Galera Vocês tem que ajudar a achar Isso é um pouquinho Mais difícil Tá um pouquinho Ah tá aqui ó O cameraman tá fácil Tá fácil Família Demais Ó isso é legal Que a gente controla Assim ó Com o mouse Eu com o dedo É isso aqui né Yeah Agora hard level Hard level Hard level Ah hard nada Difícil Hard Difícil Da onde que é difícil Tá aqui o bicho Ó aqui o bicho Aqui véi Agora eu quero ver O impossível Vamos ver Ah acertei Impossible Impossible Deve tá no teto Quando é impossible assim Ele tá normalmente no teto Não Não É isso aqui ó Não Impossible Nossa esse é Esse é Esse é impossible mesmo gente Esse Ah impossible nada Tá aqui ó Ah impossible nada Tá trolando Bônus level Agora bônus level Bônus level Por enquanto tá fácil hein família Por enquanto tá muito fácil Ah gente O bicho tá no O bicho tá no peixe Sério Eu achei muito fácil E você Vocês já imaginaram ver Esquibes toaletes no I America Go Talent Vamos ver agora Olha isso Qual é o seu nome e tal Galera passa dos limites Vamos ver se eles vão gostar gente Por enquanto eles não estão gostando não Da apresentação do esquibes toalete Atacou Já era um gostou Ele devorou Foi pro lobby aqui ó Puta pro lobby Uh 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 Agora a gente vai ver Outro 360 Olha só que loucura gente Qualidade tá meio Meio ruim Demais Mas eles tão correndo A gente pode virar a câmera ó Tá correndo atrás da gente Que loucura é essa O que que tá acontecendo Esquibes toalete Tô correndo De quem De quem nós tínhamos correndo Ai socorro Eu tô desesperado Tem dois bichos correndo atrás de mim Eu não sei por que eu tô correndo Por que vocês tão correndo atrás de mim Tá na aí bicho Vem Oh Oh Cadê Tá no céu Por que que vocês tão correndo atrás de mim Cara Eu tô desesperado Não tô entendendo nada bicho Esse aqui é uma porcaria Vamos ver mais um pouquinho Olha é ruim mesmo É muito ruim É ruim mas é bom É Não gostei não Bora pro próximo Agora a gente vai ver Esquibes toalete Galera no Garten Off Bambu Olha Olha que loucura Nossa Bambalina Contra os caras Olha o Opila tentando Olha lá O Opila querendo lutar contra a Bambalina Conseguiram? Conseguiram Chegou o Bambu a pistola Você viu que da hora Eles fizeram Nabi Nabi Fizeram versão Garten of Bambu Da hora demais né Ó Só que o Bambu mexeu com a Bambalina A namorada dele né Olha lá Eles puxaram a descarga na Bambalina Olha lá Os Opila O Bambu ficou pistola O Bambu vindo colando Olha lá Uau Legal demais Olha a cara dele com pistola Eu tô brabo Bicho com a minha mulher Tô brabo Agora a gente vai ver Esquibes toalete Neste desenho Que eu não faço ideia do que que é Olha lá Do nada o bicho saiu do vaso O cara tava jogando suíte No banheiro escondido Do pai e da mãe Em vez de tá Fazendo Puxou a descarga e continuou É isso? Tipo ele ignorou Esquibes toalete Ah sai fora cara Puxou a descarga e para de me incomodar Esse é isso meu É Aí fica o looping Ó É Fica o looping Fica o looping preso Agora mais um desafio 360 Easy família A gente tem que achar ele Nossa tá fácil Cadê? Tá fácil Devia tá aqui Ué Ali gigante Achei É esse galera Será que a gente acertou? Com certeza né Camera man Correto Agora vamos pro level médium Tá Lembrando que vocês também tem que tentar achar Tá família Médium Level médium Level médium deve tá aqui não? Nossa esse é o médium Tá difícil hein Caraca Esse tá difícil família Não não Pera aí Pera aí Eu quero achar antes de mostrar Gente Esse é o médium? Nossa Esse Esse Olha aqui eu achei Fora do tempo Mas achei Demorou um pouquinho Mas achei Hard Hard Nossa Tubarão Olha o tubarão Tem que achar o camera man galera Tem que achar o camera man Esse é o hard Não Esse aqui com certeza Aqui ele na boca do tubarão O hard é mais fácil Ele estrolou demais galera Olha o hard aqui ó Onde que ele tá Beleza Impossible Impossible Impossível Vamos ver Nossa Uh Super impossible O bicho tá aqui Ah gente Dá um tempo aqui ó No negócio branco Bônus level Bônus level Aí Isso tá mais complicado Tá meio distorcido Nossa Nossa Eu não sei onde tá Vocês viram ele por aí galera Tá meio difícil encontrar hein Cadê ele Eu não vi Eu não vi Ô bônus Mais um bônus level Mais um bônus level Nossa 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 Onde que tá ele Onde que tá Esse Esse realmente Tá difícil Eu não consegui enxergar Esse no último aí galera Esse último Perdi Perdi a paciência Vamos agora pro próximo desafio galera Vocês conseguem encontrar Level fácil hein Tem que tá aqui Opa Esse é o fácil Ele tá aqui Achei Olha só Tá vendo Esquibi toalete Achei Mas oi Isso é Difícil hein Difícil Olha ele aqui ó Agora é o médio Agora é o médio Deve tá no vaso Temos num banheiro Muito legal Aqui Nossa Aqui ele no lixo Achei Yeah Deve Respeita galera Achemos mais no vaso Tranquilamente Tranquilamente Médio um level Médio um level aqui Nossa Médio um level do money craft Ele tá aqui ó Fácil 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 Não tem mais nenhum Olha que legal A casinha do money craft O money craft cara Tá aqui Yeah E o último agora galera Quero ver se vocês acertam Vou deixar vocês Tentarem acharem E comentarem aí hein Eu não vou falar onde que ele tá Agora vocês que tem que achar hein galera Vou ficar rodando aqui pra vocês acharem Vocês que tem que achar hein Onde que ele tá Comenta aí Deixa o like Ai 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 O editor cortou bem na hora E não mostrou onde tá Você quer mais vídeo de Esquipe Toalete Clica no botão de inscrever Sininho Com as notificações E até o próximo vídeo no 2.0 Tá pegando fogo Se inscreve Escreve 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 No canal Se inscreve Escreve 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 Na moral Se inscreve Escreve Escreve No canal Vai Quem Que geral É Clica nos outros vídeos E deixa seu likezinho